Estamos aqui no município de Monte Alegre de Sergipe. Aqui ao meu lado está o cidadão, o jovem vereador, a Crise Pereira. A Crise que já comunicou aqui a nossa equipe, que está fazendo aqui a mudança do plenário da Câmara para um local mais seguro e um local que oferece mais condições de trabalho para os parlamentares e para os funcionários também. A Crise, como você comenta, essa iniciativa é tão importante, tão novável, da atual mesa diretora logo no início da gestão. Boa tarde, Valberto, toda a imprensa. Boa tarde. O que eu tenho a falar é que o povo de Monte Alegre precisa do melhor conforto e estão em busca disso. É por isso que saímos daqui, que é o lugar mais apertado. Fomos para um lugar maior, que dá mais conforto para o povo de Monte Alegre, que fica lá perto de fora, no centro da cidade. Muito bem, Crise. Com relação à prefeitura, Crise, quais são as expectativas de relacionamento? Como você almeja, como você deseja, como você espera o relacionamento entre os poderes aqui, legislativo, executivo, prefeitura e Câmara? Como é essa expectativa de relacionamento para essa gestão? A expectativa com a prefeita, né? É muito boa. Eu me dou muito bem com ela. Estamos aí para fazer uma parceria com muito bem. Para que isso só tenha que ganhar o povo de Monte Alegre. Eu também estou aqui para fiscalizar, que é o meu papel, fiscalizar junto com a bancada, que é os meus amigos vereadores, e também para ajudar nela o que for preciso. Mas sim, ela também tem que contribuir com a EGEM, né? Claro. Sempre parceria. Fazendo aqui com que os poderes trabalhem de forma harmônica e autônoma. É, tanto autonomia, mas também com harmonia. Isso é importante para a população, para o crescimento do município. Presidente, ao governador Jackson Barreto, você, apesar de jovem, nós percebemos que você conhece bem os problemas aqui do município, sabe das necessidades, com base nessa sua experiência, com base na sua trajetória, que pedindo que você faça, de modo especial, aqui através do portal Imprensa, ao governador Jackson Barreto, para que ele destine mais ações, e estraga mais melhorias aqui para Monte Alegre de Sérgio. Eu, particularmente, eu, um dos primeiros, das prioridades da gente, é construir a sede própria, certo? Aí precisamos muito da emenda aí dos deputados, tivemos hoje com o deputado João Daniel, que vai nos dar muita força. Também peço um apelo ao governador do estado, né? Que é do nosso lado, nós somos aliados a ele, e para ele olhar a classe carente daqui do sertão, que está no sofrimento, muito na seca, para ele olhar para nós fazermos muitos projetos e ele reconhecer a gente aqui. É, a crise, é, início de gestão, início de ano também, né, 2017 está em curso, agora estamos ainda no mês de janeiro, primeiro mês do ano, então sua mensagem em seu nome, em nome de todos os seus pares, em nome da casa, né, em nome do poder atrativo, é uma mensagem para esse povo maravilhoso, esse povo guerreiro, glorioso e hospitaleiro aqui de Montanegro e Sergipe, visando um futuro mais promissor, uma perspectiva de futuro melhor. É, eu deixo uma mensagem aqui, que eu quero dizer o povo de Muita Lega, que eu só viço a melhoria do povo de Muita Lega, o que for melhor para Muita Lega, é melhor para mim. E o que tiver no meu alcance, eu vou fazer de tudo para trazer melhoria, principalmente para a pessoa carente. Obrigado.